Acabei de receber aqui algum material do Google do YouTube muito interessante mas realmente aqui o gadget que me chamou mais atenção foi esta pen do YouTube como podem ver portanto de um lado tem informação que até pode pode-se escrever aqui nesta zona com uma caneta própria mas o que é mais fantástico é podemos levantar esta aba e automaticamente encolhe e abre portanto é um material de boa qualidade boa construção e tem um tamanho não é propriamente uma pena pequena como podem verificar mas tem um tamanho que cabe no bolso das moedas umas calças portanto cabe perfeitamente. Acaba por ser um objeto bastante interessante para quem é fã do YouTube para quem gosta pediram para explicar melhor como é que funciona decidi gravar este vídeo espero que gostem.